Em entrevista ao Portal do Vale Tudo, Ronaldo Jacaré foi perguntado sobre a possibilidade de Anderson Silva, seu ex-companheiro de equipe na extinta ex-Gin, furar a sua fila em caso de vitória sobre Israel Adesanya no UFC 234. E Jacaré não passou o pano e nem poupou palavras. Abre aspas. No meu tempo, eu lutava o campeonato amazonense, me credenciava para lutar o mundial. Se eu não ganhasse o amazonense, eu não lutaria o mundial e ninguém cortava a minha frente. Agora, só porque o cara tem nome, a realidade é que o Anderson está voltando de doping, está fora do ranking. Acho que vou começar a me dopar, a fazer um monte de merda, xingar todo mundo e aí talvez eu lute pelo cinturão. Mas a minha concepção é a seguinte, os meus valores, os meus princípios são inegociáveis. Só trazer um fato rápido aqui, quando o Anderson Silva e o Jacaré treinavam juntos, o Jacaré estava subindo no ranking e o repórter perguntou a ele se ele toparia uma luta com o Anderson. E ele respondeu que se ele fosse o desafiante número 1, o UFC propusesse essa luta e o Anderson topasse, ele aceitaria sim. O que pra mim é uma resposta completamente razoável. O Jacaré é um cara extremamente competitivo. Se não fosse, não seria bicampeão mundial absoluto de jiu-jitsu e não chegaria onde chegou no MMA. E ele trabalhou a vida inteira pra ser campeão do UFC. Só se faz dinheiro de verdade quando se é campeão. Ele ainda tem uma família grande, três filhos pequenos e a carreira de lutador, como a gente sabe, é muito curta. E também não é como se o Anderson fosse o melhor amigo dele, irmão, principal, sparring. Eles tinham uma relação profissional, se conheciam há alguns anos e, pelo que eu sei, ultimamente nem estavam mais treinando tanto tempo juntos. Mas a declaração acabou gerando um tremendo mal-estar na academia. Pelo que eu ouvi, chegaram a cogitar e expulsar o Jacaré da equipe. Mas o próprio Anderson Silva intercedeu e disse pra mantê-lo. E aí seguiram em frente. Como o Anderson acabou perdendo o cinturão, rolaram os casos de doping, Jacaré foi morar nos Estados Unidos, esse assunto acabou morrendo. Mas agora Dana White, presidente do UFC, já declarou publicamente que em caso de vitória de Anderson Silva em 9 de fevereiro, ele sim terá a chance de disputar o cinturão da categoria até 84 quilos. E Ronaldo Jacaré, que acabou de nocautear Chris Weidman, o homem que derrotou o Anderson Silva duas vezes, vai ficar chupando o dedo? Vale lembrar que Jacaré já foi bypassado uma vez, quando era claramente o desafiante número um da categoria. Pra quem não lembra, Jacaré perdeu pra Ioye Romero no UFC 194, o mesmo evento que o McGregor nocauteou o Aldo, que curiosamente faz hoje três anos. O resultado foi contestado por muita gente, eu tava lá ao vivo, assisti em Las Vegas, pessoalmente dei um empate, 10x8 pro Romero no primeiro round, acertou um knockdown com um soco rodado lindíssimo e quase encerrou a luta no ground and pound e nos rounds seguintes o Jacaré venceu por uma pequena margem 10x9. Então 10x8, 10x9, 10x9 na minha opinião foi empate. Romero acabou ficando com o resultado por decisão dividida dos jurados, mas logo na semana seguinte foi apanhado pela ousada num exame antidope. Um tempo depois ele conseguiu provar que era inocente, que foi um suplemento contaminado, mas naquela época ele ficou fora de circulação. Foi aí que Jacaré enfrentou o Vitor Belfort, que tinha disputado o cinturão um ano antes e depois nocauteado o Dan Henderson. O Jacaré nocauteou o Vitor Belfort no primeiro round. E aí sem Romero, sem o Dan Henderson nocauteado pelo Belfort, sem o Rock Road nocauteado pelo Bisping e com o Belfort sendo nocauteado pelo Jacaré, o Brasileiro virou a única escolha racional. Mas o UFC acabou inventando um Tyroshot pra Dan Henderson que não era nem top 10 na época, mas por ter capital histórico, ser mais popular e já ter uma rivalidade estabelecida com o Michael Bisping acabou contemplado. E a realidade nua, crua e dura é que se Anderson Silva aos 43 anos nocautear Israel Adesanya, um garotão que pinta como o novo bicho papão da categoria, o Jacaré vai ser bypassado novamente. E por isso ele tem todo o direito de espernear. Anderson é o maior campeão da categoria, maior número de defesas de cinturão, maior série invicta da história do UFC 16, vitórias. E se conseguir esse feito dificílimo na Austrália, vai gerar uma comoção enorme. Tem o fato de que Anderson Silva vs Robert Whittaker ou Kelvin Gaston, que disputam o cinturão nesse mesmo UFC 234, são lutas inéditas. E Jacaré já perdeu pra ambos. Também tem o lance do mérito comercial, que pro UFC, pra empresa, conta muito mais do que o mérito esportivo. Quantas pessoas querem ver você lutando? Quantas vão ligar a televisão e comprar o pay-per-view? Na teoria, nesse caso, a balança pende pro lado do Anderson também. E não sei nem se é o caso de dizer bom, então é só torcer pro Israel Adesanya, que vai ser bem favorito contra o Anderson Silva. Porque se por um lado, na ponta do lápis, será uma vitória sobre um cara de 43 anos e desranqueado, e a única vitória relevante antes disso foi contra o Derek Bronson, um cara que o Jacaré já nocauteou duas vezes, nas duas mais rápido que o Adesanya, e sendo que o Jacaré nem é strike. Por outro lado, também gera uma comoção enorme a favor do garotão de 27 anos, que bate a maior lenda da categoria, e talvez não dê pra frear essa comoção. Certo é que aos 39 anos, o Jacaré não tem mais tempo pra jogar fora, e ele pode ter simplesmente e infelizmente perdido o bonde da história. Resta talvez rezar pras estrelas se alinharem, talvez torcer pra uma decisão dividida, uma luta muito dura, uma vitória do Adesanya. Borrachinha vs Yoel Romero, que ia rolar em janeiro, não vai mais, ou seja, o vencedor dela também não se torna um grande concorrente ao Jacaré. De repente, se no passado o destino não favoreceu, pode ser que agora favoreça. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam aí dessas palavras duras do Jacaré, dessa tretinha com o Anderson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, eu sei que vocês já vão me cobrar sobre José Aldo vs Renato Moicano, uma luta que o UFC tá trabalhando pro evento de Fortaleza. A gente já publicou lá no Instagram, quem não segue a gente no Instagram, as notícias saem primeiro lá, o link é o primeiro aqui na descrição. E nessa quinta-feira eu vou falar sobre, então não percam. Muito obrigado pela audiência e pela companhia de sempre, um grande abraço e até a próxima.